Crianças. Essas crianças fazem parte do projeto Criança Feliz do Instituto Regal do Milbrado de Moraceia. É uma instituição civil, que está lá dentro de um privado, serviços lucrativos. É uma história muito bonita. É um empresário do Rio Grande do Sul, que veio para Moraceia. Se saiu bem na cidade, que veio em 2001. E de presente para a cidade, ele montou essa instituição como objetivo mesmo de ampliar os conhecimentos das crianças, possibilitando a inclusão social. Então, a gente tem muito carinho, trazendo um pouquinho de música aqui para vocês. Boa noite a todos. Estamos aqui, então, para fazer a abertura da Semana de Psicologia. Espero que vocês aproveitem bastante e gostem do coral também. Foi ensaiado com muito carinho. A primeira música, Semente do Amanhã, do Gonzaguinha. A primeira música, Semente do Amanhã, do Rio Grande do Sul, A primeira música, Semente do Amanhã, do Rio Grande do Sul, A primeira música, Semente do Amanhã, do Rio Grande do Sul, Que a gente vem a disfarçar, não se desespere, não nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que virá Ontem um menino que brincava a ver falou E hoje é a serpente do amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere não, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nossa sempre pós-manhã Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que virá 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 Vamos lá fazer o que virá